Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de MPQ aqui no canal Os Invasores Oficial Lembrando que os vídeos do MPQ são o oferecimento da loja Annalim Store Você tem o endereço na tela e na descrição do vídeo www.analimstore.com.br Lá você encontra consoles, jogos originais e jogos réplicas e também cartuchos repros Então fica a dica aí pra você que quer comprar, quer jogar um jogo que é muito caro, original Mas você consegue uma réplica por um preço camarada E lembrando que se você fazer uma compra no Annalim Store e usar Os Invasores No desconto, você ganha o desconto 10% da compra de no mínimo R$50, beleza? Vale a pena, hein? Chega lá que você vai fazer boas compras lá na Annalim Store São gente boa, são gente finíssima Então vamos lá, gente Esse vídeo aqui é pra gente conferir a última atualização do MPQ Dessa vez teve uma atualização bem significativa Mudou bastante o layout As atualizações que até então tinham eram atualizações frequentes Atualizações que mudavam uma coisinha ou outra Essa aí mudou bastante coisa mesmo Então vamos ver rapidamente Novo personagem, pra quem assistiu o WandaVision Já sabe quem é a Monica Rambeau Que é a Capitã Marvel nos quadrinhos Não a Capitã Marvel do filme, né? A Capitã Marvel dos quadrinhos Que é uma outra Capitã Marvel Bom A gente tem aqui agora Nós temos esse layout Ficou bem bacana, ficou bem legal E daí aqui, quando entra nos eventos É a mesma coisa, né? Mesma coisa Que tava antes Tudo beleza Agora As quests Aqui no Milestone Tem mais coisa pra fazer E ficou bem interessante Você consegue Você consegue ganhar alguns Hero Points Aqui também Por enquanto Não sei se vai se renovar Essas Essas quests do Milestone Espero que sim Porque daí Se renovar as quests São mais chances de ganhar Outras cartas Então Bem interessante mesmo Aqui Aqui é o modo história Que é o modo que Todo mundo já está acostumado Aqui tem a aba quest Que vai pra quests Aqui nós temos o versus Tranquilo também Só tá no novo layout O rooster também Está no layout Aquele layout já Que já tinha sido atualizado Isso aqui não mudou muita coisa E nós temos aqui também A campanha A campanha era aquele modo De introdução Servia mais como tutorial Para o jogo Porém Tem uma nova missão Aqui Uma nova missão Espero que eles deem mais Que eles deem mais importância Para esse modo Para esse modo campanha Que tenha mais Missões diferenciadas Para ampliar Mais as recompensas Que você pode conseguir No jogo Então eu acho Muito interessante E espero Que tenha mais Mais jogos Da campanha Mais desafios Da campanha Aqui são Aqui é a parte De pegar as cartas De comprar as cartas Então está bem interessante mesmo Já desde a última vez Que eu gravei O último vídeo Já apareceram Já vários Uns 4 ou 5 personagens Novos Todos eles De níveis 4 estrelas Ou 5 estrelas Que é uma pena Que eu queria Eu queria mais personagens De nível Nível 3 estrelas E até Até mesmo nível 2 estrelas Porque acho que faz falta Deveriam fazer Alguns personagens Novos Vamos ver mais Alguma coisa Vamos Vamos ver o rooster O meu rooster Eu estou com 74 Aqui no rooster Está bem bacana O meu rooster Eu estou com O Deadpool E o Pumonger De personagens De 5 estrelas Já dei Uma boa Uma boa Uma boa Uma boa evoluída Dos meus personagens De nível 3 Já estou chegando Na casa Do nível Nível 200 Nível 200 Cada um Muito bacana Ainda faltam Dois espaços Para Para nível 3 Porém Eu já Acumulado Eu já tenho Acumulado Esses Shards Aqui Que eu não Peguei ainda Para 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 não perder Porque Se não tem Espaço Você acaba Perdendo Essa carta Se você Já Adquirir Destravar A carta Então Não vale a pena Por enquanto Estou deixando Meio Em off Então É isso Por enquanto É isso Muito obrigado Pela Presença De vocês Não se esqueçam De deixar O seu like De compartilhar O vídeo E Coloquem O que vocês Acharam Dessas atualizações Lembrando Que Essa atualização Eu estou Jogando Pelo Pelo Jogo Na Steam Via PC Quem quiser Jogar Já sabe Que tem Tanto No smartphone Para Android Quanto Para a Steam No PC Então Fica a dica Para quem Quer um joguinho Descompromissado Fica a dica O MPQ Marvel Puzzle Quest Então Um grande abraço Para vocês E até o próximo Vídeo Valeu Vídeo 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 Vídeo